Então vamos lá, acho que o pessoal já chegou, vamos começar, nós paramos antes, vou direto ao ponto, tá, pra vocês, mas por que eu vou direto ao ponto? Porque vocês vão receber amanhã, se Deus quiser, como a gente diz, vocês vão receber o link destes dois dias, de terça e quinta, de forma que vocês possam dar uma revisada em um trecho, em um outro, podem passar também para algumas pessoas que vocês conhecem, alguns amigos, todo esse negócio. Então nós vamos começar com essa, só a revisão da parte final da última aula, que era como meditar, e ela envolvia vários, nós vamos conversar sobre vários aspectos, os mais importantes, nós falamos do ambiente, várias coisas bem práticas do ambiente, né, que era ali um local, um horário, como eu falei, se vocês procurarem na internet, colocarem lá no Google, é espaço de meditação, a minha sala de meditação, vocês vão encontrar espaços muito bacanas, ideias, sugestões, aqui eu peguei alguns, assim, bem simples, mas vale a pena vocês criarem um canto na sua casa, como eu falei também, algumas empresas já estão criando um espaço para meditar na empresa, assim, uma sala, coisa bacana, assim, que o pessoal possa estar aproveitando. Então vamos para o segundo tópico, que será realmente foco. E eu fui observando aí no decorrer dos anos, que muitas pessoas, mesmo os que fazem um curso introdutório e praticam por um tempo, eles têm dificuldade de manter o foco. E isso aqui para qualquer prática, para qualquer linha de meditação, não importa se é a nossa, coisa bem mais específica da Brahma Kumaris, mas as pessoas têm uma certa dificuldade de manter o foco. O que é isso? Estão lá no meio da meditação, eu sou um ser de paz, estou espalhando paz, ou então está se concentrando em alguma imagem, ou está repetindo alguns pensamentos positivos, por exemplo, como eu falei dos atletas profissionais hoje em dia que fazem, a gente chama de treino mental, eles, no início do dia, eles reservam dois, três, cinco minutos, proposta essa, não mais, cinco minutos, eles revisam, eles revisam assim, eu sou esse profissional, ou então eu quero ser esta pessoa que contribua para um mundo melhor e hoje eu vou me dedicar a desenvolver a paciência, nas minhas reuniões eu serei atento, eu serei paciente, eu serei um bom ouvinte e assim por diante. Então a pessoa, ela se programa para isso, ela faz isso. Agora vamos imaginar assim, todas essas práticas, está lá no meio de uma reza, está lá no meio destas afirmações positivas, está no meio de uma meditação mais profunda, a meditação do Raja Yoga, está lá lembrando dessa qualidade de paz e vem um pensamento qualquer, vem uma preocupação, tem que pagar uma conta, tem que falar com alguém, estou com problema de saúde, meu pé está doendo, tem um barulho incomodando, o vizinho está brigando de novo, quero comprar um novo celular, que celular que eu vou comprar no meio da meditação? Isso, principalmente no início, isso é quase que a norma, isso é o comum, realmente é que acontece, você está lá no meio da meditação e os pensamentos vêm, tanto que tem alguns livros hoje em dia, eles chamam como conquistar o macaco interno, que é a analogia da nossa capacidade de pensar como macaco, que não para. Então o segredo é foco. O que eu posso falar para vocês sobre foco? Vamos lá. É uma dica que nós aprendemos, ou que eu fui também aprendendo. Foco. Para manter o foco, são duas coisas que são importantes para manter o foco. Uma delas é o interesse no que você quer, que nós vamos falar na sequência, mas uma outra a gente chama desses canais de comunicação. Você tem que usar aquilo que te atrai, que é natural para ti. Então, por exemplo, nós temos alguns professores de meditação, eu me lembro de um que é músico, profissional, canta, toca muito bem e tal. Ele está no meio da meditação e daí a gente, às vezes, faz para, até para marcar os tempos, início da meditação, final da meditação, às vezes a gente faz meditação meia hora, uma hora, duas horas, então é bom, pelo menos, se saber. Então a gente coloca a musiquinha. Daí ele, como tem um ouvido de músico, ele está no meio da meditação e daí a música é mais embalada, sei lá, alguma coisa assim, ele começa a bater os dedos na perna. Ou então, depois que ele termina a meditação, ele fala assim, hoje aquela música estava certa, estava errada, aquela canção. Quer dizer, em resumo, ele presta atenção naturalmente na música. Eu estava dando uma aula aqui, semana passada, na escola, e daí eu estava perguntando para o pessoal, até eu queria algumas informações para poder falar, montar esse seminário, meditação para iniciantes. Daí eu perguntei assim para eles, vocês meditam com mais facilidade aqui na escola ou fora da escola? Daí eles falaram, é na escola porque tem a vibração, tem muita gente meditando, isso ajuda. Daí tinha um rapaz que falou assim, eu não acho que seja aqui na escola porque quando eu estou aqui é muito silencioso. E daí na rua tem carro, tem ônibus, tem gente que fala alto e isso distrai. Então vejam que interessante, por que a pessoa tem esse canal que a gente chama auditivo? Então quais são os canais principais que o ser se comunica com o mundo e esses canais de comunicação, eles podem ser utilizados para você ter mais foco, bem como eles são canais por onde virá as suas distrações. Eu estou dividindo em duas etapas, algo mais assim, físico e depois eu vou para a parte mais mental, mais abstrata. Essa parte física é mais fácil de controlar e faz muita diferença. Então vamos lá. Existem esses vários canais. visual. Algumas práticas, vamos pegar um pouco aí do cristianismo, por exemplo, tem aquelas imagens grandes daquelas igrejas, e é os anjos, e é Cristo, ou então outras. Na Brahma Kumaris a gente adora, a gente tem uns quadros bonitos, se vocês forem na escola, um ponto de luz. As nossas salas de meditação são todas preparadas com o ambiente visual. E na nossa meditação a gente gosta de criar imagens, eu me vejo, vamos imaginar, para vocês, imagina se vocês estão viajando até a lua com sua nave espacial, daí você olha lá embaixo a lua e com a sua nave você vai bem devagarinho, vai pousando na lua e daí você sai da sua nave, vai descendo aqueles degraus, vocês se lembram? Então é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, daí coloca o pé no chão e daí olha aquela imensidão. Isso é uma forma, né, você criar imagens internas e principalmente para as pessoas que gostam do canal visual, ele é muito importante. você consegue, você consegue, que nem aqui tem um quadro grande, né, você consegue uma boa experiência. Então as pessoas que tem um canal visual, elas precisam cuidar do quê? que o seu espaço, ele não seja com um monte de gente caminhando, que não tenha desorganização, um quadro torto, por exemplo, que se coloca um quadro bonito, então uma imagem, né, que lembre você de algum aspecto importante, daí aquilo está atrapalhando. Então você vai meditar na rua e fica distraído com as coisas externas, né. Então é uma coisa interessante. Primeiro, para iniciar, você procure um local mais fixo, assim, com uma imagem bonita na sua frente ou você fixa os olhos e, segundo, é que na Abrama Kumaris, que é um pouco raro isso, a gente medita de olhos abertos, porque, bem assim, né, um ser assim, porque, porque como eu falei na última parte, né, no primeiro dia, o mais importante para nós é a atitude meditativa, é você se tornar aquele que cuida dos seus pensamentos. Naturalmente você é aquele que espalha a paz, não precisa meditar num canto, com incenso, com luz, com quadro, nada disso. Isso é uma ferramenta. É que nem, vamos imaginar assim, na academia você tem a esteira para correr, mas depois você vai correr na rua. Então a meditação, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento para o seu dia a dia. Seu dia a dia é o que conta, é o natural. Então a gente chama isso de atitude meditativa. É meditar na ação, ser naturalmente assim. Por isso que a gente medita de olhos abertos, porque se a gente ficar com olhos fechados, e se você for caminhar na rua, não precisa nem dizer, né, até tinha uma colega, eu vou contar só para vocês, né, tinha uma colega que ela gostava de meditar. E daí chegou uma época, a gente fez um programa mundial que era, acho que alguns minutos de meditação. Daí para meditar, para ajudar, ela fechava os olhos. Daí ela ficava lá no escritório, fechava os olhos assim, e o chefe pegou no pé, começou a olhar assim, você está dormindo. Essa aí mandou embora, porque não é algo natural. Então, quanto mais natural, melhor. Por sinal, se você começar a meditar, pode ser que algumas pessoas peguem no pé. Vamos dizer assim, agora você é zen, você é isso e tal. Daí digamos que você, por alguma situação, fica um pouco mais apressado, fica um pouco mais agitado, ou fala um pouco mais alto, mas como alguém que medita pelo mundo, pela paz, está assim, não pode. Então eles podem, é brincadeira, mas sabe como é que é. Então, quanto mais natural, melhor. Quanto mais na ação, integrar a meditação na ação, melhor. Mas é um passo de cada vez, né. Então vamos voltar, a gente falou um pouquinho do visual, quais são outros canais. Um outro canal é o auditivo. Essas pessoas, elas gostam de músicas e facilita para elas uma boa música. Várias tradições se baseiam muito nesse canal. E vejam que interessante, eu estava falando, né, acho que na última vez também, que existem várias técnicas de meditação, várias linhas de yoga e essa coisa toda. Por que que tem tantas linhas? Alguém já se perguntou? Vocês podem colocar aqui por que que tem tantas linhas de meditação, tantas linhas de yoga. O que que vocês acham? E a resposta é simples, hein. Eu não sei se eu dou a resposta, se vocês vão ter que pensar um pouco, mas tudo bem. Eu vou dar a dica direta. Porque quem bolou aquela meditação gostava daquele perfil, daquele canal de comunicação. Então algumas meditações, por exemplo, elas têm um gongo, ou então é um mantra, você repete, ou então os cantos gregorianos, ou então, como eu falei, das tribos africanas, eles gostam muito mais do som do que a imagem. A imagem não importa tanto, o som é que importa. E isso também nós podemos usar, porque cada um de nós tem esses canais. Por isso que daí, às vezes as pessoas, às vezes é um casal, um gosta de uma linha de meditação, outro gosta de variar um pouco a meditação, e claro, como eu falei, a meditação é o centro da prática espiritual da pessoa, a prática de treinamento mental da pessoa. Depois tem uma camada que é a filosofia. O budismo tem uma filosofia, o hinduísmo tem uma filosofia, na Brahma Kumaris nós temos um conjunto de conceitos e conhecimentos, agora eles dão suporte a esta prática espiritual. Então uma coisa é importante, as crenças, acreditar no ser, na eternidade do ser, acreditar no ser supremo, é um conjunto de crenças. A prática meditativa está no centro. Então, se a gente olhar só para esse centro, as pessoas, elas têm facilidades. Então, se você tiver esse canal mais auditivo, se você fica, se perturba um pouco mais com o som, você tem que usar mais isso. E como que você pode usar? É simples. Põe uma boa música, uma música suave, de fundo, isso vai ajudar a sua prática. Por exemplo, eu vou dar agora, eu vou falar um pouquinho do último ali, do diálogo interno, e depois eu vou dar uma fechada nos dois. Deixa eu falar um pouquinho sobre o sinestésico. O sinestésico é da sensação. Quem fala assim, sinestésico, é que eles falam, a barra está pesada, estou sentindo uma pressão. Aquelas pessoas que, para falar com a gente, elas pegam na mão, pegam no braço, sabe? Tem que agarrar, tem que dar aquele abraço, fala assim, dá um abraço gostoso aqui, sabe? Então, eles são mais sinestésicos, é mais da sensação. O auditivo, curiosidade, tá? O auditivo, ele fala baixinho, uma voz bonita, voz do locutor de rádio, porque ele valoriza o som. O visual fala depressa, fala porque ele está criando imagens e a palavra precisa de mil, né? Mil palavras para descrever uma cena e não dá, ele já criou uma segunda cena e as palavras, elas, elas são atropeladas porque ele quer descrever as cenas e ele está se comunicando com imagens, ele não dá tanta bola para o som. Por exemplo, eu tenho um pouco mais o canal visual, então se na... até vou contar outra coisa para vocês, às vezes eu medito, aliás, às vezes não, quando eu gosto de meditar, eu não sei há quantos anos, acho que é dez anos, é a mesma música, é o mesmo CD e cada vez eu escuto, ah, que bonita essa música, que legal, quer dizer, eu não gravo, não dou tanta atenção para o som, ele é uma coisa de fundo, é de suporte, assim, mas não é o mais importante, então o som não vai fazer muita diferença, se tiver um barulho fora, não faz tanta diferença. O sinestésico, então, é o da sensação. O povo que tem esse canal mais preferencial, cada um de nós tem um preferencial, a gente pode desenvolver os outros, não é o foco do Raja Yoga, o foco do Raja Yoga é a experiência do ser, eu só estou dizendo isso para ajudar no foco, foco no sentido de concentração, concentrar nos pensamentos, porque é isso que pega realmente as pessoas. Então o sinestésico, ele gosta de sensação, e sabe quem inventou o tal dessas meditações que inspira por um nariz, ou uma narina, expira pela outra, de ficar de uma posição de cabeça para baixo, de flor de lotes, é esse pessoal, o tal do sinestésico, porque para eles é importante a posição, a postura, a respiração, a sensação, ficar retinho, duas horas parado, ou então fazendo um certo movimento, tipo tai chi, aquelas coisas assim. Para eles isso é importante, é isso que consegue levar uma conexão com algo mais profundo, com a essência, por isso que tem várias linhas de meditação que são tão focadas no sinestésico, nas sensações, outras na música, com o gongo, ou recitar um mantra, ou aquela coisa assim, várias assim. E tem um último que é o diálogo interno, aquelas pessoas que pensam muito, que conversam muito consigo, então elas são sempre dialogando internamente. Bem, o que nós fazemos, só para deixar claro para vocês, no Raja Yoga? Qual desses que a gente utiliza? A gente utiliza um pouquinho de todos, e acredito que todas as traduções meditativas vão dizer que usam todos, mas vamos fazer assim. Agora eu vou passar ligeirinho por todos eles, eu vou conduzir aqui bem rápido um comentário de meditação, e eu vou passar para vocês, eu vou pôr uma música aqui, vamos ver se dessa vez eu consigo, como eu estou fazendo um stream direto de som, às vezes jogar a música junto não dá, é um pouquinho mais difícil, não consigo processar os dois juntos. Então eu vou colocar a música bem pertinho aqui, na última estava mais longe, eu fiz um teste e deu mais ou menos certo. Então vamos ver. Qual é o objetivo? A gente vai passar por todos esses canais, e eu vou demonstrar como que nós fazemos na meditação do Raja Yoga com esses canais. Vou pôr a música aqui. Parece de... parece, não, veja como o seu visual aparece de fundo. Não, é um som, o som não aparece, o som ele se escuta de fundo. Então vamos lá. Você pode ficar de olhos abertos ou fechados, como for melhor para você. Vamos começar a passar pelos canais. Eu vou passar por um canal, o sinestésico, como que você pode fazer. Então o sinestésico é mais das sensações. Então coloque os seus dois pés no chão, a planta reta, procure deixar sua coluna reta, aqui eu estou meio para trás, com o corpo para trás nessa cadeira, mas sua coluna reta. E você pode começar a focar a sua atenção com algumas sensações. Então, por isso que às vezes eles fazem aqueles gestos com as mãos, já viram assim, com as mãos assim, eles buscam a sensação e para isso começar a ter o foco da atenção. Brahma Kumara a gente faz um pouquinho diferente, a gente não dá tanta ênfase para isso. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos focar na respiração. Então imagine assim. Agora, vá prestando a sua atenção, na sua inspiração. Imagine que a sala, o ambiente onde você está, é um ambiente muito agradável e na sua percepção. Agora imagine que você está mais do que um ambiente agradável, é um ambiente mágico, tem qualidades positivas nesse ambiente. Qualidades positivas. Tente imaginar alguma coisa assim. Na sua inspiração você vai receber essa energia boa. Então, inspire suavemente, recebendo os pensamentos bons que existem no mundo e você está trazendo, você vai sentindo. E você pode reciclar as suas células e expirar aquilo que você quer deixar. E você pode ir contando a sua respiração. Então, pode contar até cinco, por exemplo, vai inspirando e vai contando. Você pode, durante a inspiração, contar até cinco. Depois, você pode segurar a respiração contando um certo número, que varia. Prática para prática, de pessoa para pessoa. E depois, suavemente, você vai expirando. Você pode sentir as suas mãos nas suas pernas ou na mesa. Você pode jogar uma mão, colocar uma mão em cima da outra. Você vai sentindo. Isso são sensações. Agora, imagine a seguinte sensação. Imagine que você está sentado, ou você está de pé, e que você está agora jogando toda a sua energia para essa posição, no centro da testa, ou seja, que você está sentado no centro da testa. O corpo está sentado na cadeira, você está sentado no centro da testa. Então, toda a sua energia vai para essa região. Então, você pode sentir os seus pés lá embaixo e você está no centro da testa. Ou seja, você pode fazer esta, tornar mais sutil a sua percepção sinestésica, mais e mais para o ser. Agora, vamos para o auditivo. Você está escutando uma música. Agora, vá repetindo a seguinte frase, suavemente. Eu sou um ser de paz. Vá repetindo com seus pensamentos, até você escutar a sua voz interna. Aí está o foco que nós queremos é que você escute a sua voz interna. Eu sou um ser de paz. Eu irradio paz. Uma frase assim. Eu sou um ser de paz. E agora vá diminuindo o volume da sua voz interna. Eu sou um ser de paz. E vá espaçando as palavras da sua voz interna. Eu sou um ser de paz. Agora, eu, vá repetindo internamente isto. Agora, eu controlo os meus pensamentos. Eu sou um criador dos pensamentos. Crio o pensamento que eu quiser, quando eu quiser. Então, assim, você está mantendo o foco internamente, nos seus... num som interno, né? Você pode, daí, jogar uma música para auxiliar. E vamos agora finalizar, porque tudo isso que a gente está fazendo é usando aquele diálogo interno. Para nós é muito importante. Vocês logo verão por quê. Então, vamos para a última questão de foco, que é visualização. Como eu falei, você pode manter a atenção fixa, o seu olhar fixo numa imagem na sua frente, num ponto na sua frente. Alguns focam entre os olhos, em algumas coisas assim. Mas vamos fazer a visualização interna. Então, vamos criar uma imagem. Eu gosto de criar uma imagem do ser. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos imaginar assim. Até imagine essa luz, assim. Agora você está na frente de um espelho. Na tela da sua mente, na sua tela interna, você pode até, se quiser, fechar os olhos, visualize uma imagem como esse quadro, esse ponto de luz irradiando luz, irradiando paz. Então, na tela da sua mente, projete essa imagem, vá criando, vá imaginando, visualizando esta imagem. E o seu corpo, na verdade, que você pode até ver no espelho, ele tem esse ser de luz, essa imagem, esse ser que é poderoso, que irradia qualidades, ali, no centro da testa. imagine que você está espalhando luz ao seu redor. Então, você é essa estrela vivo. E assim por diante, você vai criando imagens, visualizando imagens. Isso ajuda muito no foco. Então, essa é uma parte bem importante para você poder manter o foco. Vamos adiante. Então, estávamos aqui no... No foco, vamos avançar. Está ok para vocês? Aí, a imagem, o som. Deixa eu pegar de novo aqui. Tela. Bom, então agora nós vamos para... O que nós fizemos foi isso. A regra de um terço é falar um pouco mais lento. Internamente, quando digo falar, é um dos mecanismos que nós usamos naquele diálogo interno é essa voz interior. Então, falar mais lento, falar menos palavras. O que acontece? Você vai obtendo de novo controle sobre os seus pensamentos. Tudo isso que se faz aí nesse mundo das meditações, das orações, é para você obter o controle e você ser aquele que cria uma linha de pensamentos que proporciona uma experiência, uma experiência consciente. Então, é o que nós fizemos. Uma meditação, usamos diversos canais. Agora a gente vai para um segundo conceito bem importante, como é que funciona o processo interno do ser. No nosso curso, a gente tem uma aula, quase uma semana, bastante conteúdo sobre esses três. Eu só quero falar para vocês isso, que nós temos uma habilidade de criar pensamentos, que a gente chama de mente, uma habilidade, uma faculdade de, como a gente diz aqui, do discernimento, da decisão, é o raciocínio, que é o intelecto, é o racional, quando, por exemplo, nós estamos meditando e eu estou sugerindo esses pensamentos. Por exemplo, eu sou um ser de paz, eu irradio paz. Pode ser que a pessoa, naquele dia, brigou com todo mundo, chegou em casa, pisou em cima do rabo do gato ainda. Então, ela não está em paz. Até a minha colega, ontem, estava num cliente, daí estava indo para uma reunião para um cliente e o outro cliente ligou na hora e disse assim, olha, está tudo errado o que você mandou, tal e tal, e ela estava se preparando para uma reunião para outra. A gente, às vezes, diz que o cliente tem razão, mas não é bem assim. E daí, ela teve que fazer, ela pratica a meditação, ela teve que se internalizar, respirar, se concentrar, para não estragar tudo, nem telefone com um e a reunião seguinte com o outro. Então, pode ser que a pessoa não esteja com paz, não esteja sentindo aquela paz, mas daí vem o poder que a gente chama do intelecto. É um grande aliado e na Brahma Kumaris, ele é o nosso primeiro aliado. Nós estudamos, nós fazemos o curso, nós aprendemos a meditar e nós utilizamos primeiramente esse, a teoria. Quem invoca a teoria é o intelecto. Então, quando eu penso, eu sou um ser de paz, mesmo que não esteja sentindo paz, eu estou trazendo a proposta de uma linha de pensamentos conscientes, claros, que vão, na sequência que eu continuo com a prática, me levar à experiência da paz. O resultado esperado da meditação é se tornar esse ser de paz. Então, durante a meditação, o que se espera é a experiência de paz. Então, o intelecto, nós utilizamos bastante, é quando nós criamos conscientemente os pensamentos e durante a meditação nós criamos uma série de pensamentos, por isso que nós precisamos estudar, ter uma bagagem, as nossas meditações nas escolas são em silêncio, cada um cria a sua própria meditação, você cria a sua experiência, você tem que ser um artista, você tem que ser um mestre para criar a sua experiência, então, por isso, o intelecto. E a mente é a habilidade de sentir, de se emocionar, de experimentar, experimentamos paz através desta faculdade. E a mente, hoje em dia, é terrível, ela, você quer experimentar paz, ela lembra de tristeza, você quer sentir felicidade e vem preocupações, vem coisas que você viu, leu, escutou, e daí aquilo não é de acordo com o momento, porque a mente não dá para controlar. Você pode criar pensamentos por meio do intelecto para criar um contexto, um ambiente agradável e daí sim ela começa a se adequar ao ambiente que você criou. Por isso que a gente cria essas imagens, a gente cria um ambiente bacana na escola, da Branco Mares, a gente cuida da vibração, porque daí você vem, senta, aquela vibração, já começa a chegar, você começa a sentir. Eu não vou falar muito aqui do registro de experiências, são as memórias, a personalidade, os hábitos, é o mais difícil de mudar, leva mais tempo, alguns anos, mas você se transforma. Vamos, então, avançar para tipos de pensamentos. Isso aqui é muito interessante. Às vezes, as pessoas estão lá meditando há tanto tempo e não sabem que os pensamentos têm níveis de qualidade. Então, pensamentos negativos são pensamentos de raiva, de ódio, de ciúmes, de matar alguém, de se suicidar, de desejar um mal para alguém. O pensamento de raiva, por exemplo, ele afeta o corpo. A pessoa está lá pensando sobre desejar um mal, vou matar isso aí, vou fazer alguma coisa, e daí às vezes vai para a ação. Esse pensamento, ele é muito ruim, ele tem uma vibração muito destrutiva, ele gera uma doença chamada psicossomática, ele gera uma perturbação no ambiente, as coisas dão errado, as plantas secam, os vasos quebram, você está mexendo com o aparelho eletrônico, está com as energias desreguladas, e muito bem, porque essa energia, a alma, o ser, tem muito poder. um pensamento positivo acalma, transforma, um pensamento negativo, destrói, perturba, daí você está lá com as energias tortas, aperta num aparelho eletrônico desse, um computador, o negócio estraga, vê lá, energia. Então, o pensamento negativo, ele é, são pensamentos que a gente tem que eliminar, não podemos ser fracos com os pensamentos negativos, a gente tem que ser firme. Temos que conseguir controlar esses pensamentos negativos. Pensamentos inúteis é o que mais se tem. Às vezes se faz assim uns cálculos, as pessoas pensam tantos pensamentos por minuto, por hora, aquela coisa assim, a maioria é pensamento inútil. Pensamento inútil é quando você está esperando na sala do médico, ou está esperando na fila, ou está lá no banco, hoje em dia nem no banco, o banco é uma coisa mais rara, mas está no supermercado e daí não anda aquela fila, não anda, não anda, você começa a pensar por quê, por que esse horário, por que eu venho aqui, que cor, são pensamentos inúteis, eles não vão mudar nada, não vão torcer o pescoço do que está na frente, mas eles são inúteis, desnecessários, a energia vai embora com esses pensamentos. energia espiritual, ela vai embora, então a gente também tem que cortar esses pensamentos inúteis, é o pensamento assim de preocupação, de julgar, da fofoca, de ficar lendo coisa inútil, vendo coisa inútil, coisa desnecessária. Outros pensamentos, um pouquinho melhor, são os pensamentos úteis, você tem que ir para um determinado lugar, vai ter um encontro na sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, que vai ser no clube tal, daí você vai ter que pensar, bem, eu vou ter que pegar esse caminho, ou então vou ter que ligar para o fulano, pegar uma carona, vou ter que estar pronto tal hora, vou ter que voltar tal hora, são pensamentos úteis, necessários, porém, esses pensamentos, eles não trazem força, nem a felicidade que a gente tanto quer, não é paz, não, os pensamentos úteis são necessários para realizar as coisas, então você está numa prova, num concurso, está ali, aquela equação, aquela análise de um texto, ali ninguém está em êxtase, ah, que maravilhosa essa questão, eu estudei, que coisa bacana, a não ser que a pessoa seja, ela tem para tudo, tem para tudo, mas é assim, pensamento útil é útil, e para aí, depois tem os pensamentos que começam para o lado do positivo, tem o primeiro nível, que são os pensamentos positivos, vai dar certo, eu vou conseguir, fulano, hoje você está tão bem, ou então, pensamentos de que você percebeu uma cena, furou o pneu, mas tudo bem, eu vou resolver isso aqui, e deixa eu pensar alguma coisa a mais, você faz com que ao invés daquela situação levar para pensamentos negativos ou inúteis, você começa a perceber o positivo, é a base para a boa ação, o pensamento positivo, hoje em dia, ele envolve um processo consciente, se lê o jornal, dólar a três reais, não sei o que, dos políticos, em vez de eles fazerem lei, eles ficam fazendo CPI, um atraso, porque deveriam estar, não ser, sei lá, corruptos, e fazer algo de bem para o país, não ficar, agora vamos ver quem fez coisa errada, quer dizer, é um desperdício de energia, e assim por diante, em vez de do pessoal do serviço da corrupção, porque não produzir bem, então você está lendo o jornal, está sujeito a esse monte aí de cargas de pensamentos, não é carga de pensamentos negativos, é uma carga negativa, vamos dizer, que induz, se a pessoa não tiver um processo consciente, se ela não filtrar, ela pode cair no negativo, então por isso que hoje em dia a gente tem que estar fortalecendo o nosso intelecto, tem gente que fica só nesse esquema de academia, e vai, e vem, e faz, e não faz, porém, deveríamos fazer uma academia mental, espiritual, exercícios, para você ter seu pensamento positivo, e sabe uma coisa que ajuda? Uma coisa que ajuda em pensamento positivo, é, é tão básico isso, mas aqui, sabe aqueles pensamentos, pensamento positivo para o dia, já viram, aqueles livrinhos, por sinal, na Brahma Kumar a gente tem uns bem legais, acho que é paz para todo dia, a gente tem quatro ou cinco desses, assim, é um pensamento positivo para a pessoa refletir, é tão simples, mas aquilo é um exercício, é um exercício do positivo, é um exercício de controle do seu intelecto, porque se o intelecto está fraco, se esse músculo está fraco, então você simplesmente responde às situações, se você está num lugar bacana, está feliz, se está com dinheiro no bolso, está feliz, se está com gente legal, está feliz, se está fazendo está feliz, e se não tem isso, fica desejando, fica tal, até para dar um pitaco mais filosófico, Buda dizia isso, que a fonte, a única coisa que eu sei do Budismo, acho que é isso, a fonte do sofrimento é o desejo, e o que a gente fala na Brahma Kumaris é que se tiver o desejo não preenchido é a origem da raiva, terrível, desejo não preenchido dá raiva, está com ciúmes de alguém, está falando com a minha namorada, minha esposa, ah, terrível, vou dar um jeito naquela pessoa, ficou com raiva já, porque ficou com medo de alguma coisa, então é esse processo interno, nós temos que exercitar, nós temos que exercitar, ver as virtudes, temos que exercitar, ver o positivo, é um exercício, é um treinamento, porque você, quando, você não precisa fazer treinamento para ver a situação do mundo como está hoje, só ler o jornal como está falando, não precisa treinar, agora você precisa treinar, ver o positivo, porque o negativo você já estará percebendo, não é que quando você começa a ver o positivo, você não vê mais o negativo, você vê, mas vai dar atenção ao positivo, você sabe que o positivo é que tem força que vai transformar o negativo, mas não tem como não ver, quanto mais você conhecer as suas virtudes, você vai conhecer as suas fraquezas, quanto mais você conhecer as suas virtudes e fraquezas, você vai conseguir ver as virtudes e fraquezas dos outros, mas você vai ter um pingo de inteligência espiritual ou emocional de ressaltar a qualidade do outro, óbvio, porque senão a pessoa vai ficar mais enfraquecida ainda. Então, vamos lá, vamos, vamos, vamos a onde? Aqui. pergunta, ah, pensamento puro, pois é, pensamento puro é o supra-sumo do pensamento, é puro pensamento, é energia pura, é aquilo que é tão sutil que é poderoso, a gente diz que são os pensamentos que transformam a matéria, sabe aqueles filmes do bem contra o mal, aquelas histórias que o bem, o mal, e o bem vence no final, o bem, nesse caso, é o pensamento puro, pensamento puro é, por exemplo, pensamento de paz, de amor, de felicidade, de pureza, ou seja, de bondade, de força interna, é puro pensamento, é o nível mais elevado do pensamento. Esse é o que a gente tem como objetivo da Brahma Kumaris de se utilizar a meditação do Ajo, é estar experimentando pensamentos puros, é o nível mais alto, é qualidade mais alta, mais sutil, se a gente for comparar um é mais grosseiro, como eu falei, a alma ali enfurnada na matéria e o mais sutil, o mais próximo do ser supremo são os pensamentos puros. E a pergunta é muito simples, legal, bacana, como eu crio os tais dos pensamentos de alta qualidade, como que eu crio pensamentos puros? Aí já vai começar um pouco da nossa meditação. Então, vamos lá, como criar? Duas maneiras de criar pensamentos puros. Uma maneira é experimentar as qualidades do ser. Aí vem uma coisa que é maravilhosa, super transformadora, muito bacana, que é cada um de nós é um ser que tem qualidades, essas qualidades dos pensamentos puros, cada um de nós, independente, tradição religiosa, lugar onde nasceu, onde mora também, religião, cultura, estudo, se é a cor do corpo, nada disso importa, porque o ser do ser humano, tem um corpo, tem um ser, o ser tem essas qualidades. Eu vou mostrar aqui nesse slide, isso aqui. Quando nós estamos só, hoje em dia, hoje em dia, a gente olha para a pessoa, vê lá, tem o olhinho puxado, é chinesa, é japonesa, tem a pele mais escura, ah, é africano, tem a pele bem clara, alemão, não é uma coisa assim, a gente vê a parte externa, a gente vê a pessoa é bonita, a pessoa é feita pelo externo, o externo é como um coco, você está vendo ali, você sabia que essa beleza tem aqui um milímetro de espessura, que é a pele, a espessura da pele, tira fora, faz uma experiência, amanhã, você vai lá no espelho, corta tudo, tira assim, e vai trabalhar, e vê se o pessoal vai achar bonito, porque a beleza não está, imagina essa camadinha externa, não é a beleza verdadeira, então isso aqui é como se fosse a casca desse coco, que vamos imaginar, a gente pega alguém, um coco é uma fluta mais tropical, a gente gosta de dar essa metáfora, você vai lá na Noruega, vai na Islândia, e mostra para a pessoa, para uma criança, olha que bonito, está afim de comer, ele nem sabe o que tem lá dentro, eu me lembro a primeira vez que eu fui comer kiwi, e a gente estava indo para a Índia, era um voo da British Airways, que é a companhia britânica, e daí naquela época, há 30 anos, era um pouquinho diferente o esquema de alimentação, a gente falou, nós só comemos, somos vegetarianos, queremos frutas, então, eles eram um cesto enorme, cesto, sabe, essas de, tipo, de ovinho da Páscoa, grandão, assim, cheio de frutas, e tinha o tal do kiwi, lá no canto, assim, aquela coisa marrom, peluda, aquela coisa assim, o que é isso aqui? Aí você corta o negócio bonito, verdinho, aquele gosto bom, é mais ou menos assim, porque agora já tem bastante aqui, naquela época não tinha no Brasil. então, o que que acontece, por que que fica dura essa camada externa? Porque você tem os seus papéis, às vezes você tem que ser o chefe, tem que demitir, tem que mandar, às vezes tem que ser o pai, a mãe que tem que dar uma ordem, ou às vezes você é mole, ou é muito duro, ou então você é muito de um jeito ou de outro, são os papéis, as rotinas, as responsabilidades, isso tudo vai endurecendo, porém, que é a parte lá de cima, porém existe uma essência, existe uma essência que é dentro do ser, ou vamos imaginar essa metáfora dentro do corpo, imagina, é tão pura, aquela água, aquele leite, do corpo, tão gostoso, aquela coisa assim, totalmente diferente do externo, é mais ou menos assim que funciona hoje em dia o ser humano, essa parte externa do corpo, ela tem as suas qualidades, altura, peso, cor, tal, a pessoa pode ter lá as suas posses, as suas graduações, mas o ser não é nada disso, o ser é a essência, nessa essência nós temos as qualidades, então a casca externa, são esses aspectos que a gente foi adquirindo, com o tempo, pode ser até o conhecimento, eu estudei tal coisa, agora eu sou tal coisa, os seus habilidades e muitos defeitos, mas o que importa é o que está lá dentro, aquela essência que a gente chama as qualidades mais puras do ser, então as qualidades do ser, na nossa concepção, são as qualidades que a gente chama espirituais, cinco qualidades espirituais, paz, amor, felicidade, pureza e poder, no curso introdutório, a gente entra um pouco mais de detalhes, mas isso são as qualidades do ser. Nós vamos fazer agora, então, uma meditação, antes eu vou falar mais um detalhe, que é a maneira de criar pensamentos puros. Ao invés de chamar de pensamento puro, você até pode falar puro pensamento, não tem nada de uma imagem física, porque, por exemplo, paz não é ausência de guerra, paz não é uma pombinha branca voando, você faz aquelas coisas de paz, assim, vamos fazer assim, pega a pombinha, ela vai embora. Paz não é, sei lá, uma roupa branca, não é um em cima dos Himalaias, não. Paz é uma experiência profunda, confortável, é muito gostosa essa experiência de paz, nos relembra, assim, de um estado muito natural, muito suave, é uma experiência do ser, que ele se sente totalmente em conexão com a sua verdadeira essência. E se você gostar de filosofia, essa coisa toda, religião é religare, ligar de novo, ligar o ser com a sua própria essência, ligar novamente com a sua essência. Essa essência, ele é o ser, não é a casca de fora. O que nós chamamos? Nós chamamos isso, essa consciência, eu uso essa palavra, no Bronco Mar a gente usa muitas vezes consciência, eu gosto de usar a identificação. Você pode estar identificado com um papel, então eu sou o médico, o verbo ser, o verbo ser é o verbo da identificação, o verbo ser é o verbo fulano, vou imaginar assim, o Júnior, ele chegou três vezes, aliás, eu tinha um colega, mas não era Júnior o nome dele, ele chegava atrasado, morava longe, depois ele ficou super famoso, mas na época de escola não era famoso, o pai dele morava, era um engenheiro e tal, ele morava longe, o garoto chegava atrasado, coitado, penava com a professora, então assim, você é assim, então você é, você além de estar julgando, você está criando uma identidade, e daí essa identificação pode ser assim, com a forma, você é gordo, você é desleixado, bacana, desleixado, não se usa muito, é bagunçado, você é chato, comportamento, ou então você é um médico, profissão, tudo isto são identificações, essas identificações, elas são, olha só, aqui, são corpóreas, elas são físicas, então elas levam a pessoa a posse, elas levam a pessoa a ficar dependente, ou então ficar chateado com aquilo, se ela é bonita, ah, então eu tenho que cuidar, se ela é feia, que coisa, eu fico assim, e tal, daí ela se acha quando é um, não se acha quando é outro, essa coisa toda, então a gente chama identificação, quem sou eu? Será que eu sou a profissão? Será que eu sou a religião? a nacionalidade, sou gaúcho, sou mineiro, sou paulista, sou corintiano, sou palmeirense, sou gremista, eu sou branco, preto, esse ser, ele, isso aí é muito mais o ter, e o estar do que ser, o ser que a gente quer falar aqui, é o que está aqui embaixo, identificação espiritual, quem sou eu? Eu sou um ser, de qualidades, e eu vou avançar aqui, olha, vamos avançar, aqui, essa é a identificação que nós meditamos a respeito, nós criamos essa auto-imagem, por que essa auto-imagem? Porque o ser, ele é a sede do pensamento, ele não está atrás da orelha, nem em cima do olho, nem no dedão do pé, nem no coração, o ser, ele é essa consciência pura, poderosa, essa energia, então nós criamos, por isso que a gente cria aquela imagem, desta imagem, quem sou eu? Sou este ser, aqui. Quais as qualidades desse ser? Alegria, amor, alegria e felicidade, então amor, paz, verdade, equilíbrio, poder, essas são as qualidades do ser, vejam que interessante, as qualidades da matéria, é a cor, o peso, a textura, a forma, redondo, quadrado, amarelo, preto, até me lembrei daqueles, aqueles joguinhos das crianças, que tem que pôr um quadrado, não, quadrado no círculo não dá, mas é quadrado no quadrado, o círculo assim, então ali é cor, forma, aliás é coisa de criança, então ficar preso a matéria assim, no sentido das qualidades, é coisa de criança, você fica, tem que pôr a estrelinha ali, daí ela põe, esses dias eu vi um porquinho, um pouquinho inteligente, ele estava, ele tinha que pegar as cores, e veja, era cores, não era a forma, a forma era todos iguais, ele pegava com o focinho e ia lá, direitinho, ele conseguia fazer a forma com as coisas, então brincar com forma é coisa de porco também, porquinho, no caso ele era pequenininho, porquinho de criança, agora se você quiser as qualidades espirituais, bacana assim, são mais sutis, mas nós na Brahma Kumaris, a gente gosta de se associar, a gente até usa uma expressão, que a gente fala assim, Om Shanti, vocês já ouviram falar, ou já viram no site da Brahma Kumaris, ou quando foram na escola, o Om é aquela sigla mística, que vocês já viram, acho que em vários lugares, quando fala da Índia, é aquele símbolozinho, o Om, o que significa o Om? É eu sou, ou então eu sou um ser, eu sou consciente, eu sou vivo, eu crio, eu sou, eu sou, aquele, eu sou. E Shanti, é paz, então eu sou um ser, de paz, sou paz, poderia ser, amor seria piar, é a palavra em hindi, Shanti é hindi, é o idioma indiano, então eu sou paz, eu sou o amor, ou então você pega aqui, eu sou verdade, ou seja, eu existo de fato, a gente até fala aqui, o ser é esse ser verdadeiro, porque ele existe, ele é, o corpo você muda, você corta, põe outro, muda a cor, muda a forma, mas o ser é o que continua, quando a pessoa nasce, é o ser, e tem aquele corpinho, e dá-lhe prato de comida, vai crescendo, o corpo cresce, mas o ser, a personalidade, ele vai desenvolvendo, mas está ali, aquele é o ser, então para nós, essa é a imagem, esse é o ser. Então agora, vamos, deixa eu ver aqui, é isso aí, vamos fazer agora uma meditação, um pouquinho mais profunda, sobre isso, sobre essa natureza do ser, quem sou eu? Essa experiência, nos permite mudar uma série de coisas, porque se eu sou um ser de paz, eu não sou um, vamos dizer assim, como a gente fala, sou descendente dos macacos, é o seguinte, se tiver raiva, eu vou extravasar, porque é assim que funciona, a pessoa está com crenças baseadas na sua identidade, se ela pensa diferente, se ela pensa assim, eu sou um ser de paz, eu sou um ser que tem força interna, eu sou um ser que tem verdade interna, que tem amor internamente, eu sou um ser de amor, por exemplo, como é que será o meu comportamento? Será que vai ser uma pessoa fria, uma pessoa irritada, ou vai ser uma pessoa mais acolhedora, mais gentil, ou então mais pacífica, ou mais alegre, ou mais firme, são aquelas, como eu falei, aquelas qualidades do ser, aquelas qualidades, elas se combinam, e quando você está colocando ela na prática, quando você está agindo, quando você está falando, você está lá no trabalho, está lá na sua casa, daí a gente chama de virtudes, na essência, que nem as cores, tem aquelas cores básicas, três cores básicas, e daí elas se misturam, e dá uma infinidade de cores, as qualidades básicas do ser, são básicas, são algumas, elas se misturam, então, por exemplo, determinação, pode ser força com verdade, alegria, contentamento, pode ser felicidade, com mais uma coisa, assim por diante, elas vão se combinando nas virtudes. Então, vamos fazer agora uma experiência do ser, vamos nessa? Então, vamos nessa. Vou pôr uma música, e daí nós vamos fazer essa experiência, Quem Sou Eu? essa é a primeira parte, depois vai ter a segunda, a segunda, segunda forma de experimentar os pensamentos puros. Então, vou pôr uma música de fundo, ficou legal? Deu para escutar aquela música de fundo? Será que deu? Então, vamos lá. Eu vou pôr uma música de fundo, qualquer, uma música calma, está aqui uma musiquinha, e daí vamos fazer essa experiência. Então, vamos lá. Imagine que você está no alto da montanha aqui, tá? Isso aqui, quando a gente vai lá para a Índia, é essa montanha aqui que a gente gosta muito de meditar. É, mas não tem chuva lá, não. Aqui a música está chovendo um pouco, mas tudo bem. Agora chove qualquer estação do ano, é só no Brasil que chove ou não chove, lá também. Tudo bem, mas é uma chuvinha suave. Pode ser uma chuvinha? Pode, né? Então, vamos lá. Então, vamos usando as técnicas e vamos começar trazendo o foco da atenção. Primeira parte. Foco da atenção nos nossos pensamentos. Então, mudei a música, gente. Vamos pensando. Eu sou um ser de paz. Eu sou usando o intelecto, viu? Eu sou um ser de paz. Eu vou voltando a atenção para o ser. Eu sou aquele ser que internamente está pensando, sentindo. E agora, lentamente, eu começo a perceber mais profundamente os pensamentos que eu crio. Então, vá repetindo estas frases. Eu vou falá-las de maneira pausada, de forma que você possa repeti-las com a sua voz interior. A minha atenção se volta para quem sou eu. Eu sou o motorista deste veículo do corpo. Eu sou aquele que habita esta forma física. Eu posso sentir os pés, as mãos. Posso escutar a música ou ouvir esta voz. Tudo isto eu faço através deste corpo que é tal obra maravilhosa da natureza. Este corpo é o meu veículo, é o meu instrumento de expressão. Agora, eu sou o diferente do corpo. Os pensamentos que eu crio são de uma outra dimensão, a dimensão espiritual. Então, eu vou criando esta imagem interna e eu posso projetar na minha frente esta imagem interna de uma estrela. É como se eu estivesse vendo a essência do ser, o âmago do ser. Imagine você viajando para o interior do ser e você perguntasse assim aonde está o centro do meu ser? Qual é a essência do meu ser? E agora você vai conseguindo aquela luz suave lá no fundo brilhando muito serena. É como se na sua viagem você conseguisse chegar ao âmago do ser, à essência. Você vai se aproximando cada vez mais e você vai visualizando na sua frente essa estrela pura, consciência pura. então agora imagine eu sou este ser então tente fazer com que aquela imagem que você estava visualizando na sua frente você vai sentindo essa imagem como se você estivesse brilhando no centro da testa numa cadeira confortável que você tem no centro da testa deste corpo você agora é aquele ser o âmago espalhando paz você agora está espalhando a luz eu sou paz eu sou este ser divino eu sou este criador de pensamentos eu me expresso por meio do corpo mas eu sou diferente do corpo eu sou muito mais que o corpo eu sou um ser eterno um ser espiritual um ser de paz eu sou um motorista deste corpo eu sou essa estrela viva então vamos agora pegar uma qualidade deste ser vamos pegar uma qualidade bem simples de se experimentar que é a paz para vocês poderem perceber o que é o pensamento puro eu sou paz eu sou um ser de luz e vamos imaginar que é a paz que você tem imagine se você está mergulhando num oceano de águas muito calmas numa praia águas bem calmas e você mergulha você vai mergulhando mais e mais para baixo vai vendo a natureza ao seu redor agora imagine que ao invés de água que está ao seu redor existe paz ao seu redor e você está mergulhando em paz ao seu redor só tem paz você está sentado meditando na sua sala no seu quarto no seu escritório e ao seu redor só tem paz imagine esta cena o ar ao seu redor é paz e você está em paz imagine que você pode expandir esta paz para outras salas para o prédio para a cidade onde você está é como se uma luz suave muito bonita fosse se espalhando eu sou um ser de paz paz é a minha verdadeira natureza me sinto confortável e sereno e com estes pensamentos você experimenta esta paz então nós vamos voltando você vai abrindo os olhos você vai se tornando consciente de novo vamos voltar aqui para a nossa última parte a última parte deu para experimentar esta paz então basicamente o mecanismo é assim é quando você cria esta consciência eu sou paz sou felicidade no processo da pessoa que vai praticando Raja Yoga ele vai que é uma linha profunda de meditação ele vai mantendo a atenção o foco na qualidade do ser porque essa qualidade por isso que não é muito fácil essa meditação mas ela é muito poderosa por que ela não é fácil porque por exemplo paz não é uma sensação tão assim concreta como principalmente no início como a respiração como uma música como uma imagem como um mantra uma oração um pai nosso ou um mantra desses essas coisas são mais concretas vamos dizer assim embora o objetivo dessas outras coisas é levar a experiência de paz na Brahma Kumaris na nossa meditação a gente foca a nossa atenção direto essa experiência da qualidade como eu falava a paz não é uma pomba então não adianta visualizar uma pomba na sua frente tentando experimentar a paz você tem que ir mais a fundo mais na essência do eu do ser para tentar experimentar esta verdadeira como a gente chama consciência deixa eu voltar aqui para os nossos slides não o contrário então como eu estava falando você tem que ir mais mais a fundo no ser para poder experimentar o puro pensamento ou o pensamento puro ou a qualidade qualidades estas que eu falei paz, amor elas são iguais a pensamento puro essas qualidades na sua forma mais pura são muito poderosas você espalha você muda a outra pessoa você muda o ambiente você muda a matéria se influencia o corpo ele relaxa a mente relaxa as pessoas se aproximam se você vai no ambiente e está emanando esta vibração as pessoas vão se sentir bem vão se sentir respeitadas amadas queridas fortalecidas tranquilas então você está no trabalho nada impeça que você está lá fazendo alguma coisa no computador ou uma coisa assim você está naquela atitude meditativa passando essa vibração nada impede por isso até de meditar de olhos abertos nada impede que você consiga fazer essa prática vamos lá a gente tem mais alguns minutinhos eu vou falar da última parte por aqui alguns slides que é mais poderosa ainda essa aqui é muito bacana existe uma conexão com algo maior que a gente chama na vida se você correr atrás das coisas você quer dinheiro quer fama então o eu corre atrás do sucesso na vida ah vai ter que correr muito meu filho e ele vai fugir quanto mais você correr atrás da sombra já tentaram? a metáfora o sol está atrás a sombra está na frente você tenta correr atrás da sombra ela vai embora não vai conseguir nunca é mais ou menos assim quando você quer paz ao ter uma casa bonita daí você enche de grade elétrica controle remoto põe segurança e tal daí você nem pode sair da casa aqui não é paz você tenta controlar as coisas da vida não dá o que é melhor? existe já o bem comum o propósito bom então fazer o bem para os outros as pessoas aceitam então a gente chama isso de aqui calma nessas horas a gente chama isso de a verdade maior propósito maior fazer o bem para os outros então lembrar do ser supremo de Deus ou de um ser divino fazer o bem isso é um propósito maior pega esses grandes bilionários do mundo hoje em dia o Bill Gates esses outros eles gostam usam o dinheiro a fortuna deles para eliminar as doenças o Bill Gates antes quando ele era o dono o dono o chefe ele era detestado ele ia nas conferências jogavam torta de bolo aquelas redondinhas que tem lá na Europa que não é tanto assim jogavam na cara dele porque ele era assim né depois ele parou interessante né ele fez certo ele ganhou bastante dinheiro e depois ele largou tudo e começou só a fazer o trabalho de como é que se diz esse de ajudar as pessoas não é só voluntário o pessoal desses ataques islâmicos são voluntários não é o voluntário tem a qualidade do voluntário tem pensamentos tem a qualidade dos pensamentos então mas ele fez esse trabalho essas benfeitorias então ele virou esses benfeitores e daí as pessoas começaram a gostar dele tanto que agora ele virou o mais rico de novo ninguém está pegando o pé ninguém está dizendo assim esse aí está roubando esse aí está essa coisa toda sabe aquelas coisas assim olho gordo né esse aí está enganando porque ele sabe que ele não trabalha mais o dinheiro dele vai para a fundação que ele tem com a esposa dele o pessoal até aceita gosta por quê? olhem a figurinha ele começou a praticar essa verdade maior que naturalmente tem uma conexão com a vida a pessoa que se torna mais espiritualizada e é sincera ela é natural porque tem uns doidos arridos vocês sabem né mas ela pratica o bem ela ajuda os outros ela é verdadeira ela é uma pessoa boa ela está ajudando então nesse caso quando você se conecta aqui aquela parte o eu se conectando com essa verdade maior pode ser um propósito de vida pode ser Deus pode ser o ser supremo pode ser ajudar o mundo quando você se conecta por que essa conexão já é sabido que ela é de uma doação para o mundo pega o Papa Francisco ninguém vai ficar assim com ele a gente boa né então ele está lá muito mais voltado a doação a acolher as pessoas do que ficar com coisa então quando você se conecta a uma verdade maior essa verdade se conecta ao mundo o que que acontece o que que acontece a vida dá o retorno para você então se você quiser melhorar a sua vida se você quiser ser mais benquisto pelas pessoas olha que chique mais amado mais querido pelas pessoas se você quiser ter mais facilidades na vida por que não está andando na rua fura o pneu chutar uma pedra dar um engarrafamento essas coisas chatas se você melhorar a sua conexão com esse algo maior essas coisas não vão incomodar tanto porque mesmo que você estiver lá no engarrafamento você vai aproveitar aquilo de uma maneira interessante mas vamos lá essa conexão ela pode ser com propósito com um ser maior Deus ser supremo ou com o mundo ajudar o mundo o que que nós fazemos aqui ó parte de baixo yoga yoga é conexão união religião religare então no yoga o que que a gente faz o eu se conecta com o ser supremo então raja yoga é união uma união verdadeira não é de mentirinha não tem imagem não tem aqui Deus ele é aquele da capela assistina o alemão ele é um alemão grande claro pele clara ou então ele não tem essa forma física ele é um ser espiritual consciência pura assim como nós filho de peixe peixinho é filho de Deus deusinho é se nós somos esse ser espiritual ele também é então a conexão que a gente faz é essa conexão com esse ser só que não é assim Deus Deus é sem graça convenhamos Deus é sem graça agora se ele é um pai pai supremo é muito melhor mãe supremo professor supremo amigo e etc é muito melhor então na Brahma com Marius isso que a gente gosta de fazer ele ele é esse ser querido carinhoso que quer o nosso bem de todo mundo a gente diz ele é o pai das almas ele não vê se a pessoa é inteligente é rica famosa isso é o olhar dos homens assim como tem a justiça dos homens coitada tenta mas sabe como é que é tem o olhar dos homens hum você é rico ô fulano vem aqui sente aqui na frente um ser supremo ele vê a alma ele vê a essência pura de cada um é muito bacana então nós vamos encerrar agora com essa meditação está aqui a figurinha a figurinha está ali então nessa figurinha é o ser não é esse carequinha tá parece um anônimo mas tudo bem tirando isso está ali o ser mais ou menos né ali no centro da testa e ele se conecta lá com o alto é isso que a gente vai fazer esse roteiro muito chique aqui ó a gente já avançou vejam preparação dos aspectos externos o ambiente a gente já falou preparação interna aquela atitude consciência cuidar dos pensamentos identificação com o verdadeiro eu experimentar as qualidades do ser bacana a gente já trabalhou um pouco agora a gente vai finalizar tem outros aqui doação auto transformação isso aqui fica para uma próxima então nós vamos encerrar agora a conexão com esse ser nós vamos fazer agora uma meditação com esse ser no curso introdutório a gente tem mais tempo a gente fala mais a gente dá outros exemplos várias coisas mais aqui vocês sabem então aqui é um pouquinho desse tempo então vamos lá nós vamos encerrar agora com essa experiência de meditação é a conexão do ser com o ser supremo deixa eu pôr uma música as mesmas músicas é essas aqui que eu escuto há anos é igual mas tudo bem só para pôr de fundo depois você escolhe uma música bem bacana para você lá fazer essa experiência de meditação nós já mandamos quando terminou a primeira aula uns links para algumas experiências de meditação a gente vai mandar mais alguns mas depois se você está afim mesmo vá numa escola ou faça o curso do EAD que tem mais ainda tem um monte de meditação lá no curso então vamos lá pode ser certo alguém pode né então vamos nessa então nós vamos fazer agora essa é uma meditação mais clássica nossa essa conexão com o ser supremo de novo tem uma série de outras coisas que ajudam mas aqui dá para vocês pegarem bem a ideia é uma experiência muito boa muito boa não é assim nada tão difícil então vamos lá então agora vá voltando uma vez mais para a consciência do ser que você é esse ser tão bonito esta essência pura você é o mestre do seu corpo dos seus pensamentos e você cria o pensamento que você quer então agora eu vou sugerir uns pensamentos e você pode ir repetindo os pensamentos ou então você pode ir criando as mesmas imagens para ter esta experiência e eu agora vou focando a minha atenção em quem eu sou sou aquela energia dia vivo o ser de paz o ser de amor eu sou essa consciência pura o ser divino eu estou consciente da sala que eu estou de tudo isto ao meu redor mas agora a minha atenção ela se concentra nessa experiência de quem sou eu sou este ser de paz e na tela da minha mente eu começo a visualizar é como se fosse lá no céu assim como tem um céu estrelado bonito tem a lua outras estrelas imagine que lá longe uma outra estrela muito bonita está brilhando e você começa agora a focar a sua atenção naquela estrela lá no alto e naturalmente você vai se concentrando naquela imagem que irradia paz irradia amor e você vai se atraindo a esta a este ser a esta estrela é como se você fosse indo em direção a este ser e este ser vai se aproximando de você e você vai se aproximando deste ser eu visualizo agora cada vez mais perto eu vou sentindo essa energia da paz eu vou sentindo tão claro que é o Pai Supremo este ser tão benevolente é como se eu pudesse perceber que ele também está lembrando de mim ele também está me percebendo porque Yoga é a união de consciência de pensamentos então assim como eu estou lembrando do Pai eu vou sentindo este ser esta consciência irradiando bondade paz luz é como se esta luz dele fosse chegando até mim esta paz esta calma é como se ele fosse dizendo doce filho doce filha você é um ser especial agora é o momento de voltar a experimentar a sua verdadeira essência você é um ser digno de experimentar a beleza o poder do ser que você é de ter uma vida de harmonia uma vida de paz então eu vou sentindo estes pensamentos que o Pai vai irradiando eu sinto esta luz esta paz é como se um fio de luz de pensamentos de energia me conectasse com o ser supremo com Deus o ser de luz eu vou sentindo esta paz e eu sei que a qualquer momento é só a conexão de um pensamento e eu me conecto com este ser então agora suavemente eu vou voltando eu vou voltando para a experiência de estar aqui nesta sala nesse ambiente mas os meus pensamentos ainda me conectam com este ser eu posso manter a mesma calma a mesma experiência interna então quando eu começar a falar a caminhar eu vou manter esta consciência de quem sou eu esta consciência de quem é o ser supremo eu posso manter a mesma qualidade de pensamentos puros emanar pensamentos puros fazendo as tarefas que eu tenho que fazer então nada disso precisa parar à medida que eu estou criando os meus pensamentos então a meditação para nós ela começa com esta prática bem concentrada sentado criando pensamentos direcionando estas duas experiências do ser qualidades do ser e do ser supremo qualidades do ser supremo à medida que isto vai se tornando natural a pessoa então ela vai tendo naturalmente um controle dos seus pensamentos e a segunda coisa uma experiência destas qualidades de maneira natural ao ponto de falarmos eu sou um ser de paz ao ponto de não termos que depois né que isso fica bem natural consolidado nem ter que meditar mais como eu falei a meditação é uma ferramenta não é o nosso objetivo é um meio para alcançar esta experiência do ser a meditação é um exercício é uma concentração é uma técnica até para você atingir o seu objetivo com o Raja Yoga com o Brahma Kumaris o objetivo é a experiência das qualidades do ser das qualidades do ser mas é experimentar para se tornar então esse é o conteúdo que a gente pensou para esse seminário aí de algumas horas acho que deu para vocês terem uma ideia aproveitarem bastante a gente vai mandar o link para vocês vocês vão poder passar para outras pessoas e de tempos em tempos a gente vai fazer assim esses seminários né às vezes com outros temas né como lidar com as emoções como deixa eu ver resolução de conflitos ontem eu estava falando isso para uma empresa casualmente veio aqui na escola da Brahma Kumaris e era isso como melhorar essa habilidade né de ter essa força interna de ter essa bondade e de ver a qualidade do outro para diminuir um conflito então algumas atividades assim eventuais e visitem o site nosso site visitem escola está com vocês a bola está com vocês já ouviram essa a bola agora está do lado da quadra de vocês né ou seja essa iniciativa né então espero que tenham gostado para nós da Brahma Kumaris é um prazer aquele propósito que vocês viram né do triângulo aquele é o nosso propósito de vida é estar compartilhando vamos dizer assim servindo para alguma coisa boa e como para nós é uma prática tão boa assim desse controle dos pensamentos essa experiência tão boa a gente tem muita vontade de compartilhar de várias maneiras então foi um prazer e é isso até mais e Om Shanti não esqueça Om Shanti eu sou um ser de paz e Om Shanti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto